O Bará, O Lodei 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 Para o Jalana semia ser vó E Hence H давar o Esитыba Para o Es guardianara Para a Lana tuna Para a Lana apro Para a Lana sal Para a Lana Para a Lana Para a Lana A defence Baru Anirê Baru Anirê Baru a gelo, baru a gelo, achei bom, baru a gelo, achei bom, boi a nireu Baru a gelo, baru a gelo, achei bom, boi a nireu Baru a gelo, baru a gelo, achei bom, boi a nireu Baru a gelo Baru a gelo, baru a gelo, achei bom, boi a nireu Baru a gelo, baru a gelo, achei bom, boi a nireu Baru a gelo, baru a gelo, achei bom, boi a gelo, achei bom, boi a gelo, achei bom, boi a gelo Baru a gelo, baru a gelo, achei bom, boi 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 a gelo, achei bom, bo Gengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengeng Ogun ala lua beu, oi amaxi 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 be Música Aza Iope, Aza Iope, Obuanide, Obuanide, Onira, Obuanide, Onira, Obuanide, Obuanide Obuanide, 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 Obuan Alô, Alô, Alô 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 Alô, Alô, Alô Alô, Alô Alô, Alô Alô, Alô Alô, 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 Alô Alô, Alô, Alô Alô, Alô, Alô Alô, Alô, Alô Oru, 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 aiô, eleu, ara, ougu, mee, gê, mede. Aiô, ará, ou іiro, oru, oru, aiô, Ngonire mandar lobet Starting Cô어도 é numa fol-iba, Amorô, amo o Perere Logum é no Matiabá Amorô, amo o Perere Onirá, Lua, Pouriba Amorô, amo o Perere Onirá, Lua, Atabá Amorô, amo o Perere Adeiba, Adeiba Adeiba, eu comparei Pologum, Adeiba Adeiba, eu comparei Polonira, Adeiba Adeiba, eu comparei Calaba e chorou, eu pensei Logum, ô Siribó Pacum, tá com maradió Logum, Siribó Pacum, tá com maradió Logum, Siribó Orixá, oiê, iê, 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 iê Logo, Siripó, orixá, oieiô Logo, Siripó, Marcupá com Marajó Logo, Siripó, orixá, oieiô Logo, Malaú, Pajema Orixá, oieiô Logo, Malaú, Pajema Orixá, oieiô Logo, O Chrisá, oieiô Música Música Ele é porororoma, farabia, mafarabia, mafaralanã Pororoma, farabia, mafarabia, mafaralanã A Ogum Talajó Ogum Talajó Ogum Talajó Ogum Talajó Ogum Baranha Lai Ogum Ló Ogum Oranire Casajó Ogum Baranha Lai Ogum Ló Ogum Oranire Casajó Ogum Baranha Lai Ogum Ló Ogum Nire Casajó Alay alay ogulói, ogonireca sajó Ô ô ô ô, temiô Ogum elefata latê-liô Ogum elefata latê-liô Ogum elefata latê-liô Ogum elefata latê-liô Eleuadeu oi, e de ogulô Ele é o adeus, e de algum louro, algum elefe é Fazer o adeus, e de algum louro, algum elefe é Fazer o adeus, e de algum louro, algum elefe é Fazer o adeus, e de algum louro, algum elefe é Fazer o adeus, e de algum louro, algum elefe é Fazer o adeus, e de algum louro, algum elefe é Fazer o adeus, e de algum louro, algum elefe é Fazer o adeus, e de algum louro, algum elefe é Fazer o adeus, e de algum louro, algum elefe é Fazer o adeus, e de algum louro, algum elefe é Fazer o adeus, e de algum louro, algum elefe é Fazer o adeus, e de algum louro, algum elefe é Fazer o adeus, e de algum louro, algum elefe é A 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 Ovo Matauau, raio, onire lalfenseu Ovo Matau meou, raio, onire lalfenseu Ovo Matauau, raio, onire lalfenseu Ovo Matau miou, raio, onire lalfenseu Yakedu Yamate, um areiô, acara ouro, jagum ló O Yamateu Mário, o Acara Orojácuó Odolo Padeu, o Oya Bobô, eredeu Orojácuó O Yamateu Mário, o Acara Orojácuó Odolo Padeu, o Inha Sambeló, eredeu Orojácuó O Yamateu Mário, o Acara 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 O Yamateu Mário, o Acara Orojácuó O Yamateu Mário, o Acara Orojácuó O Yamateu Mário, o Efiko Mário, o Acara Orem Orojácu E a Sajeraui, Bamba Sajeraui, Oloia Ouroco, E a Sama Dumpé, Ouroco Mauechó E a Sama Dumpé, Ouroco Mauechó Oguntalou bem faara e a cara ouroco, Inhação Olomiganga Oia Oguntalou bem faara e a cara ouroco, Inhação Olomiganga Oia Ye 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 papuya Ye 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 papuya Ye 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 papuya Inhação olebara Ye 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 papuya Papuiabá 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 Papaiabá Loiado com o heróero 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 Loiado com o heróero